Quer comprar seu gift card com desconto? Portal dos créditos, a entrega é feita no seu e-mail em até 5 minutos após a compra. Então já sabe, link na descrição. Fala, cavaleiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sentence Awakening. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês todas as formas no jogo atualmente de conseguir fregs de livro. Eu fiz um vídeo há uns meses atrás, eu acho que há quase um ano atrás, e atualmente aquele vídeo tá muito limitado, porque chegou muita coisa nova, e eu acho que seria interessante mostrar pra vocês. Então, se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, seja muito bem-vindo, tem vídeo todos os dias aqui. Era pra ser 10 horinhas, né? Mas todo dia tem, então passa aí que sacomé. E se você curtiu esse vídeo aqui, abrir os seus olhos aí em relação a algum modo que você não sabia que dropava freg de livro, livro de habilidade e tals, pô cara, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, comenta aí o que você achou também. Se faltou algum modo nesse vídeo também, deixa nos comentários que eu tô sempre lendo, eu vou dar um coraçãozinho lá pra quem, né? Ah, Lau, pô, faltou tal modo, faltou tal não sei o que, então já sabe. E lembrando aí, pessoal, se você quiser vir acompanhar as minhas lives aí, eu faço todos os dias às 8 horas da noite no meu segundo canal. Tá o linkzinho na descrição, valeu? Então, sem enrolação, bora! A primeira forma aqui de você conseguir seus livros de habilidade é na aba de mangás. Ah, Lau, como é que eu chego na aba de mangás? Só vim aqui, ó, história, mangazinho aqui, Lenda dos Cavaleiros, e aqui vai ter todos os mangás. Tá, Lau, não tô conseguindo compreender. Todos os mangás aqui da Lenda dos Cavaleiros, quando você chega na etapa 6, você ganha um livro de habilidade. Sendo aqui, desde o Shiryu até o último mangá lançado, né? Que é o do Ayoria. Então vocês podem ver aqui que o mangá, aqui na etapa 6, mesmo o do Shiryu, que é o mais magrinho, o pior de todos, um livrinho. Vamos dar o exemplo aqui do Seiya, mais um livrinho. Agora aqui, ó, Ayoria, justamente no 6, um livrinho. Então, gente, vocês conseguem aqui, se vocês completarem todos os mangás, ao todo 14 livros de habilidade. Tudo isso... É absurdo, tá ligado? Isso aí, cara, já dá pra colocar no rado e dividir... E os mangás é uma parada essencial, porque além de você conseguir livros de habilidade, vocês também conseguem atributos pra cada um desses personagens. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu quero fazer um vídeo exclusivamente pra isso. Valeu? Pessoal, a segunda forma de você conseguir fragmentos de livros de habilidade é aqui no Diário, e na Torre Maligna. Ah, Lau, como é que funciona a Torre Maligna? Eu recomendo vocês terem 10 geminhas, tá? Pra fazer sempre a torre aí. E sempre que você termina os capítulos, você ganha uma quantidadezinha de fragmentos de livro. Obviamente. Lau, por que 10 gemas? Porque com 10 gemas você consegue ficar ganhando 1, 2, 3, 4... Sempre que você clica aí naquela interrogaçãozinha. E quando você terminar, né, tem aí a primeira etapa da torre, que é tipo, é uma só, aí depois são 4, depois são 6, depois são 10, 20... Sempre no final você vai ganhar esses fragmentos de livro. Então eu sempre recomendo vocês aí a zerarem a Torre Maligna. É muito importante, porque além de dar muito item, tipo, muito vigor, né, que você ganha os mapinhas de tesouro lá, você ganha muita gema e também, né, os fragmentos de livro. Mais uma forma aí de você ganhar livro ou também fragmento de livro, que é o mais, né, que sempre vem. Não sempre, mas... Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É no Tesouro do Grande Mestre. Como é que eu acesso essa parada, Lau? Clica aqui em grupo, salgoando o grupo e vai vir aqui, ó, Tesouro do Grande Mestre. Você pode fazer um todos os dias de graça, né, que vai ser o Tesouro do Grande Mestre dos outros. E você também pode vir aqui no diário e clicar aqui em Tesouro do Grande Mestre. E você pode fazer os seus, se você tiver a energia do fogo, a energia do metal, a da água, a da madeira e da terra. Você consegue, né, se você clicar aqui, ó, deslocar em equipe, o pessoal já entra direto. Porque todo mundo tá sempre aí procurando fazer o de graça. Entendeu? Então é muito interessante você sempre fazer aí o seu grátis. E também sempre que você, né, conseguir as energias, você também faz o seu próprio mapa do Tesouro. Lembrando que você pode fazer o de graça, no dia, porque todo dia você tem que fazer. E depois você faz, né, os seus próprios mapas do Tesouro. Valeu? E lembrando, pessoal, além de você ganhar fragmento de livro, livro de habilidade, você também consegue tirar Rank S aqui. Eu já tirei um Camus uma vez bem lá no início do jogo, mas é uma chance, obviamente, bem baixa, assim, de como você tirar um livro também. Mas pode vir, então fica esperto. Valeu? Pessoal, mais uma forma de você conseguir tanto livros de habilidade quanto fragmentos. Eu acho que aqui é mais fragmento de livro, né? É aqui no PvP Melee, o Combate JXJ. Esse aqui, pessoal, ele vem uma vez por mês e eles ficam alternando. Antigamente, na realidade, eles alternavam entre PvP, que é você contra um outro jogador, e também PvE, que é você contra a máquina, contra um boss, contra algo do tipo. Então, tipo assim, eu sempre recomendo vocês aí tentarem gastar pelo menos um ticketzinho, né, só pra ver como é que tá. Se tiver tranquilo, você vai lá e faz, pra não perder os fragmentos de livro, mas sempre tentem fazer o PvE, tá ligado? Desse mês aqui foi PvP, o mês passado também foi PvP, o mês retrasado, se eu não me engano, foi PvE, e o próximo talvez seja PvE, que é você contra a máquina ou não tem perigo de perder, entende? E lembrando, pessoal, todo PvP Melee que você deixa de fazer naquele mês, você perde um livro, porque você não fez nenhuma vitória. Mas também, obviamente, você tem a chance de não perder seus tickets, né, ficar gastando diamante pra comprar os Doritos. Então, sempre que vier o PvP Melee de PvE, você contra a máquina, você faz, cara, gasta todos os seus bilhetes, porque você vai ganhar muito fragmento de livro, muito diamante, muitos itens aqui que tem aqui dentro também, né, cara, como XP de Cosmo, fragmentos de livro de habilidade, tipo assim, aqui 200 de vigor, entende? Então, esse aqui, pra conseguir livro e fragmento de livro, é o melhor. É o PvP Melee que vem todo mês aí, sempre fica ligado nos youtubers, né, que postam aí os vídeos de Centro Seca, que eles estão sempre avisando, inclusive eu, né, quando chega uma atualização que eu sei que vai ser o PvP Melee, eu falo, pô, gente, não sei o quê, vai rolar aí o PvP Melee dessa semana e vai ser PvE e tal, então, gastem tudo, então, sempre fiquem ligados aqui no canal, valeu? Mais uma forma aí, pessoal, de você conseguir fragmentos de livro de habilidade é aqui no mercado. Exatamente, gente, vocês têm três opções aqui, uma na Legião e duas opções na parte de Honra, beleza? Então, ah, Lau, pô, ok, me mostrou aqui onde é que eu consigo pegar, mas como é que eu consigo essas moedas? A primeira opção aqui é a Honra. Como é que eu consigo essas moedas de Honra, Lau? Duelo Galáctico. Só jogar o Duelinho Galáctico, se você acha que não é importante, é muito importante, você tá perdendo muito frag de livro e também muitos diamantes aí no final do mês. E temos aqui também as fichas de desafio. Onde é que eu consigo? Se você vê aqui, ó, Areninha dos Cavaleiros. Lembrando, pessoal, todos os dias, eu vou até completar daqui a pouco, né? Todos os dias vocês têm que fazer aí as cinco lutas grátis que o próprio jogo dá e também gastar 75 diamantes, se eu não me engano, pra fazer as outras cinco lutas. Por quê? Você vai ganhar algumas fichas de desafio fazendo as grátis, só que as primeiras cinco lutas é muito pouco, cara. Aqui a gente consegue 15, 30, 50, 75 fichas. Só que se vocês forem ver os prêmios que você ganha, né, de ficha de desafio, que eu tô dando o exemplo aqui, ao gastar os 75 diamantes, cara, você ganha 200 fichas de desafio. Então imagina você perder 200 fichas de desafio todo santo dia. Cara, é 75 diamantes, entende? E você pegando aqui todos os dias, fazendo as 10 lutas, você vai ganhar muito mais fragmento de livro, entende? Você vai conseguir comprar mais. A outra parte aqui é em relação à Legião. Lau, como é que eu consigo essas moedinhas aí da Legião? É simplesmente fazendo o auxílio da Legião ou também a instância. O auxílio da Legião, pessoal, é você doar a Freg aqui pro pessoal. Dou os Fregzinhos aí que você não é um personagem que você quer, né, cobiça aí mais pra frente, pegar e tals. E a outra parte pra conseguir aí essas moedinhas é aqui na instância da Legião, que fica, né, obviamente aqui na Legião, no lobby da Legião, entende? Você vem aqui na Luninha e você faz as lutas, cara. Faz as lutinhas aí pra ajudar a sua Legião a zerar tudo, né, que se eu não me engano é até o 30 aqui, então, tipo assim, a nossa tá no 22 ainda, então é bem interessante você fazer. E sempre que vocês terminarem, vocês podem resgatar o prêmio, que é aqui gold, diamantezinho e também essas fichas que eu acabei de citar pra vocês. Mais um modo aqui, gente, é também na Medalha do Lutador, só que essa forma aqui é mais Pay to Win, porque você vai ter que ativar pra conseguir os fragmentos de livro. A não ser que no F2Play você também consiga, cara, mas eu acho que não. Porque caso você ative aqui a sua medalha, sempre de 5 em 5 níveis você vai ganhar um fragmento de livro, uns prêmiozinhos, diamante e uma gema avançada. No F2Play eu acho que não tem, cara. Se eu não me engano é até o último no magro, na sofrência, igual calango seco no deserto. Horrível, entendeu? Na merda, na merda, na merda. Mais XPzinho, um XPzinho de Cosmo, umas pedras aqui de ressonância, mas se você quer fragmento de livro de fato, é só se você ativar aqui a medalha, que é 720 cupons, e sai em torno aí de 65, 70 reais, ó. Mano de burguês, safado! Uma forma bem legal também, pessoal, que muita gente não sabe, é quando aqui no campo de treinamento você alcança o nível 60. Eu não sei se no 65 você vai ganhar um livro também, mas quando você alcança o nível 60, você ganha um livro. Show de bola, eu até assustei na época. Caraca, cara! Pode ser que você ganhe livros também em níveis anteriores, só que como faz muito tempo, eu realmente não lembro. Mas eu sei que é garantido quando você chegar no nível 60, você ganha um livrinho. Quem já tem nível 65 aqui na atividade, é no campo de treinamento do Doku, deixa aí nos comentários, só pra gente ter uma noção, porque às vezes você ganha no 60 e no 65. eu não quero levantar essa falsa esperança pra vocês, mas no 60 é garantido um livrinho pra você. Então, sempre faça aí as atividades, sempre clica aqui no subir de nível, que é garantido. Mais um modo aqui pra você conseguir seus fragmentos de livro, pessoal, é aqui no sagom de grupo e no ciclo astral. Tanto o do aquário e o do peixes, eles resetam aí toda semana, então toda segunda-feira você pode fazer aí, terça, quarta, quinta, que seja, né, eu tô dando um exemplo, e, cara, você ganha muito fragmento de livro, entende? Então, pô, olha lá, eu tô precisando de tantos fragmentozinhos de livro pra upar aquele personagem. Vê se você esqueceu de fazer o ciclo astral, às vezes você tá, tá ligado, panguando aí, perdendo fragmento toda semana. Então, não esquece. E, gente, o último modo, mas não menos importante, é aqui o desafio ártico. Exatamente. Lembrando, pessoal, pode ter alguns modos aí que não estejam liberados pra vocês ainda, mas no ciclo ártico aqui, gente, vocês vão ganhar oito fragzinhos de livro, cara, além das recompensas aqui que você ganha, que é um emotizinho e um título, pedra de ressonância, caixa de plofeper, caso você fique no ranking. Então, tipo assim, são oito fragzinhos de livro ali que tá todo mês pra você. Lembrando, né, todo mês, não esquece. Essas aí são as formas de você conseguir os seus livros de habilidade, né, os seus fragmentos de livro. Não esquece, cara, é muito importante você fazer. Dá uma olhada aí nesses modos aí que eu citei pra vocês pra ver se, cara, você ainda não fez. Esse vídeo aqui, se eu não me engano, ele tá saindo no domingo, então amanhã já reseta. Então vê se você perdeu alguma coisa essa semana. Ah, esqueci de fazer o ciclo ártico, esqueci de fazer ali uma paradinha, uma paradinha ali. Então, dá uma olhadinha aí, cara, porque você pode estar perdendo o frag de livro e nem sabe. Entendeu? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu, falou e é nóis. Tchau. 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 Tchau.